De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes, dos secos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarendos, dos moleques, do internato Mas também dá-se a miúde, aos velhinhos sem saúde, e às viúvas sem por vir Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir Joga a pedra do de mim, joga a poça de mim Ela é vida pra apanhar, ela é bola de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita de mim Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zéperim Pairou sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil canhões assim A cidade apavorada, se quedou para a risada, pronta pra virar geleia Mas o zebelim gigante, desceu o seu comandante, dizendo, mudei de ideia Quando eu vi nessa cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama, essa noite me servir Essa dona era genia, mas não pode ser genia Ela é venta pra apanhar, ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita de mim Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativaram o forasteiro Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos E a deitar comem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre Preferia amar com os bichos Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria, foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão Vai com ele e vai genir, vai com ele e vai genir Você pode nos salvar, você vai nos redimir Você dá pra qualquer um, maldita geni Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante Como quem dá-se ao carrasco E ele fez santa sujeira, lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado Num suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em concoria Não deixou ela dormir Joga a perna da geni Joga a poça da geni Ela é feita pra banhar Ela é boa de cuspir Ela faz a qualquer um, maldita geni